Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo gás, tô hoje mais um dia aqui no CSGonet, tô com o pessoal do Discord, dão aí pessoal? Fala! Pessoal, tamo com 900 dólares, 900 bonus points, só que a gente não vai usar bonus points hoje, é só dólar. E cara, vamos começar hoje, eu vou dar a primeira cal, abrindo 10 dessa caixinha aqui, que eu achei insano. Olha essa caixinha aqui, inteligente artificial. E hoje pessoal, nosso objetivo é tentar chegar a 1.500 aqui, tá? Com 900 dólares, bora lá. Olha essa faca aqui, cara. Skeleton, Fire Serpent, tem uma Lightning Strike de 1.000 dólares, cara. Olha a Casey Harnett, Alp Nova, Alp Nova, 40, eita, pegou isso daqui, véi. Que troço feio, cara. Mano, preço é maravilhoso, queria ter me dado. Tá, perdemos uns 30 dólares dando bônus, vai, Xarapim, calma. 10 clown, lá em cima, na primeira. Qual? Ali, ó, a do palhaço. Caralho, que caixa do demônio. F, F, Mike. Precisa cachorro. Não sei se tem a caixa do cachorro não, cara, deixa eu ver, tem? Tem. Opa, Hot Rod é fera, tá? 50 dólares? 50 dólares. Não foi profite, mais. Tá, vai dar calma ou não? Toda noite não tá aí. Deixa eu ir, mano. 10 overdrive. Modo rápido. Três, sete, vinte e seis, ué, estamos perdendo o bônus. Por enquanto não tá muito legal, não. Xarapim? Quero 10 Red Market. Red Market, ele é lá em cima. O FKS, ela. Aí, o Red Market em cima. Mas aí. É o FKS, vamos ver 10 dela. Eita, pô, tem que me desagradar de novo pra salvar. Não tem mais nada, não? Nossa. F total. F total, 37. Não, cara, é quase um pouco, cara. Não foi tão bom, mas não. Qual, Mike? É a quarenta. A quarenta. Foi embora. Foi embora. Foi com um tom do mar. Três, vai fazendo aquela ataca da WM. Eu queria só uma Gangler, uma Dragon Lore e uma T-Prince. Só isso. Nada, né? Fica de pede, vinte dólares, eu acho, tá? Vinte dólares? Trinta e um dólares. Pagou. Eu achei a T-Prince. É, calma, agora, véi. Só na loucura, só. Vamos lá. Vamos recuperar o prejuízo, porque já tenho certeza que vai dar ruim se a Caspir. A gente põe sempre o arroz. Nossa, Léz. Nossa Senhora. Eita. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Sem dólar, xaropim. A do lado da sua, lá, em artificial. E aí, olha o aquário. Ah, o restante é aquário. Aquário tem ainda, eu falei que tinha. Valeu do céu, todo mundo prejuízo aqui, hein, pessoal. A aula do xaropim da BTP não deu bom, cara. É, velho. Faca, faca, faca. Vamos lá na facada, aí. Cara, temos quanto? Temos quatrocentos? Não, véi. Três. Não, véi. Calma aí, vamos recuperar. Pera aí. Aprimoramento. Xaropim? Mike, na verdade, ca. Quantos para quantos? É... Presentes. Presentes. Qual? Pega a porta na carinha. Quantos? Bora, tem que vir. Tem que vir. E veio. GG. Boa calma. Começando bem. Três mil dólares. Olha lá. Sua vez, Xaropim. Não pode falhar. Bota aí... Essa segunda. Segunda aí. Quanto? Bota 50. Ele quer falar que ele é melhor, Mike. E veio. E veio. Olha, cara. Não, não. Pode levar. É minha. Já fechou o sol. Não, fechou não. Minha cala agora. Tão 600 no inventário. Não, não. Então, mas se for o nome, recordou, recordou. Não, Mike. Agora tem que ser... Carca de carinha. Carca de carinha. Olha, é assim. Qual, Mike? Quantos para quantos? É... Centos. Quantos? Para cem. Qual? A última parada ali. Para quanto? É... 80. Bora. S. 50. Bota a quinta aí. Quanto? 50. E veio. Não. Veio nunca, cara. Cara, você já está dando um tempo. Cara, essa daqui... 75. Veio. 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 Ó, agora tá. Agora a gente já está no prafit. Já é. 111, mas 50. Seu 50, será bem. Beleza. Coloca... 500. Qual? Primeira. Arnie. Tá aqui, rabara. Aí, espera aí. Tá aqui, rabara. Vai, rabara. 300. 50, nossa, né? 50, bota a parte, cima, novo. Quero outra. Essa aqui? É, essa aí, né? Você não pegou nenhuma dessa daqui, não, tá? Foi a primeira, não. Foi a primeira, não foi não. Não, é diferente. É, vai ter um sobroso, senhor. É isso. Vamos para a batalha. É, humilde. 11.800. Eita, porra. Um, dois, três, três, quatro, três. Vamos fazer, hein? Mano, esse foi o vídeo. Recuperamos aí. Lembrando, código pombo ativo aí, cara. Estamos com 965 profit nem gastando bono points. É isso, então. Valeu, falou, cuide. Bom, tchau, pessoal. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.